Olá pessoal, meus amigos, ontem no Face eu postei uma foto de uma torta de maçã que eu fiz aqui em casa e muita gente entrou, gostou, achou aquilo muito lindo e de fato estava muito boa a torta e muita gente entrou pedindo a receita, querendo saber como é que é, como é que não é, como é que faz, como é que não faz então eu prometi que eu ia colocar um vídeo hoje mostrando para vocês como é que eu faço a torta de maçã no estilo alemão não que eu seja alemão, essa receita de torta é uma tradição da minha família de 1800 e... o que que foi? ué, qual é o problema? Ah, deixa eu contar uma mentira também né, pô, peraí meu, não, tá bom, tá bom, tá bom receita aí eu puxei aí da internet esses dias aí, ok gente, minha mãe nunca fez uma torta dessa na minha vida minha avó nunca fez, tá ok? Bom, vamos lá, a torta de maçã, muita gente acha que a torta de maçã é uma invenção americana vem dos Estados Unidos, né, aquela imagem da torta de maçã, com aquela, sabe, aquela massa de torta e cheiro de maçã e a pessoa coloca aquilo na janela e aí vem o Zé Colmeia, o que foi, vocês não lembram do Zé Colmeia? o Catatau, vem o Zé Colmeia e rouba a torta, né? ok, então esse é o padrão de torta de maçã americana a torta de maçã que eu vou mostrar pra vocês hoje é uma torta diferente dessa americana porque essa americana, eu confesso que eu não sei fazer é difícil, tem que fazer massa tem que botar aquilo naquela forma e assar aquilo e aí bota a maçã dá um trabalho desgraçado fazer aquele negócio então eu aprendi a fazer uma torta de maçã que não dá trabalho nenhum é um negócio assim de louco a hora que você vê fazendo a torta vocês não vão acreditar que isso pode dar uma torta que preste mas olha, eu garanto pra vocês que fica bom fica muito bom fica bonito e fica muito gostoso pode ser comido quente com sorvete pode ser comido gelado no dia seguinte com chantilly se você tiver sobrando dinheiro você compra a latinha daquela de chantilly eu não compro aqui, não porque é muito caro, né? não dá ok, então mas fica realmente muito bom então nós vamos eu vou mostrar pra vocês os ingredientes e depois eu vou mostrar como é que a gente faz e o resultado, ok? fica junto aí então é um novo vamos dizer, é uma nova novo capítulo do canal do Ogro já tem o Ogro Orquidófilo que fala, obviamente, dicas sobre orquídeas tem o Ogro Gateiro que tem os gatos aliás, a primeira providência quando você vai fazer uma torta dessa é botar os gatos pra fora de casa, tá? então eu já botei todo mundo lá fora e tem o Ogro Político que faz os seus comentários políticos leva a bordoada pra todo lado e dá umas bordoadas também e agora tem o Ogro na cozinha ok? porque a gente eu moro sozinho e a gente tá nessa pandemia e tá um frio danado e tá chovendo lá fora e a gente quer ter alguma coisa pra fazer então vamos brincar na cozinha ok? fica aí agora na continuação agora vou mostrar os ingredientes e depois nós vamos montar essa torta sozinhos vocês vão ver que legal que fica é um negócio assim totalmente inesperado fica aí ok? vou mostrar agora os ingredientes só lembrando essa torta ao contrário daquela torta que eu mencionei antes que é a torta americana essa é uma torta de inspiração alemã então no sul do Brasil o pessoal que mora aí Santa Catarina Paraná Rio Grande do Sul já conhece isso eles fizeram uma mistura da receita da torta normal de maçã com a cuca deles lá então ficou um negócio assim bem interessante ela fica crocante ela fica mas fica deliciosa fica muito boa mesmo e é um negócio assim que é legal de fazer quando você tem visita em casa porque você mostra fazendo e ninguém acredita isso vai ficar uma isso vai ficar uma porcaria né? e não fica fica muito bom e fica bonito e é rapidinho pra fazer e não dá trabalho nenhum vamos ver os ingredientes? vamos lá vamos comigo atenção hein vou mostrar bom, óbvio o primeiro o mais importante são as maçãs essa maçã aqui que a gente está usando aqui é a chamada Fuji eu acho eu considero ela a melhor maçã pra fazer isso porque ela é uma maçã ela tem duas características diferentes das outras primeiro ela é um pouco mais sólida ela é mais mais dura um pouco né? tem mais substância ela tem mais massa de maçã e menos água o que é interessante segundo ela é um pouquinho mais ácida do que as outras ela é doce mas é um pouco mais ácida e essa acidez dá um dá um diferencial na hora de comer vocês veem que ela dá um resultado melhor mas presta atenção você pode usar qualquer maçã pode usar maçã gala maçã golden pode usar qualquer maçã aquela maçã naquele saquinho da Mônica qualquer maçã tá? se vocês usarem uma maçã grande aí vocês usam quatro maçãs pra essa pra essa receita se usarem uma maçã um pouco menor aí usa cinco nós vamos usar cinco maçãs ok? então essa maçã ela tem que ser descascada eu vou pular o vídeo eu vou mostrar depois ela tem que ser descascada eu não vou fazer com a casca tem gente que acha que tem que fazer torta de maçã com a casca a casca embora seja muito saudável você pode comer tira a casca e come embora seja muito saudável a casca na hora de assar ela fica dura ela pere um couro ela fica muito dura e ela estraga a sua torta então faz descascada descascada divide ela vou mostrar como é que a gente corta ela divide corta em fatia tira as sementes e tal e pronto ok então você vai precisar de maçã se você vai precisar de manteiga sem sal tô fazendo propaganda merchandising aqui não tá gente? é porque é um produto que a gente tem você vai precisar de um tablet de manteiga do qual você vai usar um pouco mais da metade tem 200 gramas você vai usar 120 gramas mais ou menos um pouquinho mais da metade dele tá? então tá aqui a manteiga tem gente na internet que fala que tem que usar que pode usar margarina tem a santa paciência né? margarina é invenção de satanás tá? margarina não é de Deus para com isso né? margarina é um troço tão ruim tão ruim tão ruim que nem malombrando quis usar pra quem entende né? safadinho ok? então é o seguinte vocês vão usar manteiga você não vai ver nunca um cozinheiro francês usando margarina talvez pra untar uma forma mas pra misturar na receita não usa manteiga vocês vão precisar de 3 ovos né? tamanho médio sei que tá pequenininho mas serve tá bom tá de bom tamanho ok? vocês vão precisar de canela em pó bastante não é pouquinho não vai precisar tirar umas duas colheres de sopa disso aqui tá? então aquele pacotinho pequenininho não serve não tem que ser um pouquinho mais tá? vocês vão precisar de farinha de trigo farinha de trigo vocês podem usar mais uma vez eu não tô mostrando marca pra fazer merchandising não tá gente? vocês podem usar farinha de trigo comum e nesse caso vocês vão usar com fermento químico tá? vai precisar ou então você pode usar farinha de trigo que já vem com fermento também serve também na boa sem problema tá? vocês vão precisar de que mais? sal pra tirar uma pitadinha de sal vocês vão precisar de passas tem gente que não gosta de passas né? eu adoro passas né? eu acho um crime o pessoal dizer não, passa é o que dá a alma do negócio pode ser as duas cores tá? pode ser a passa escura e a passa mais clarinha a mais clarinha é mais cara do que a escura não me pergunte o porquê mas é mais cara passa sem semente tá? ok? então vocês vão precisar disso vocês vão precisar de açúcar como... cadê o açúcar? opa, tô enganado aqui açúcar açúcar comum tá? açúcar e vocês vão precisar de açúcar de confeiteiro eu recomendo um limão limão é... que mais? limão açúcar cachaça vocês vão precisar de cachaça viu gente? não sabe pra que vai precisar de cachaça? olha, veja bem vocês estão com limão tá? o açúcar limão vai sobrar você só vai precisar de uma espremidinha do limão vai sobrar esse limão todo o que eu vou fazer com ele? cachaça ok? bom esquece a cachaça bota ela aqui pra cá ok? então esse é o material que você vai precisar ok? veja só não tem nada de sofisticado nada de complicado vocês vão precisar de uma forma dessa forma que solta o fundo tem isso aqui ó solta o fundo por que essa forma que solta o fundo? porque se você usar uma forma normal a tendência dessa torta como ela fica um pouco açucarada embaixo ela vai agarrar não há como evitar isso aí então se você usar uma forma dessa que abre você passa uma faca em volta solta, tira e ela fica presa nisso aqui e depois você pode tirar ela sem problema nenhum tá? então se você usar isso aqui vai precisar de uma forma de pizza ou uma pode ser uma travessa de alumínio qualquer por que? porque essa forma embora ela seja lacradinha aqui ela tende a vazar né? ela pode vazar então fica uma fumaceira dentro da cozinha então o que que você faz? você coloca ela faz a sua torta aqui coloca ela aqui e assa ela aqui dentro se vazar fica aqui não fica no teu fogão ok? é... pra quem não tem a paciência de ficar batendo os ovos na mão eu não tenho batedeira usa uma batedeirazinha ok? então tá nós vamos trabalhar isso aqui eu vou voltar agora na continuação desse vídeo já mostrando a maçã descascada cortada em fatiazinhas os ovos já colocados ali bonitinho o açúcar medido a farinha medida bonitinho lembrando o seguinte ó gente na descrição do vídeo tem a lista dos ingredientes tá ok? então é só assistir olhar lá que vocês vão ver tudo para imprimir e tal ok? vai por mim o negócio é estranho mas funciona vai ficar muito show ok? vamos lá então na continuação nós vamos fazer uma mágica o tempo vai passar e nós vamos mostrar isso aqui já vou mostrar isso aqui já pronto para ser misturado para ser colocado lembrando sempre que a gente liga o forno o forno vai ser colocado entre 180 e 200 graus essa graduação de forno você sabe que é um negócio meio maroto né? mas eu costumo colocar em 200 graus o forno você liga o forno antes deixa ele já aquecendo lá bonitinho já para estar quentinho para ficar melhor ok? já já a gente volta vamos lá gente então vem vem comigo aqui olha só eu já peguei a maçã as maçãs eu já descasquei com alguma ajuda né? já descasquei as maçãs e tirei as sementes então foi tirado e ela foi cortada umas fatiasinhas finas mas não finas demais fininha assim meio centímetro por que cortar pequeno assim? você coloca um pedaço grande e ela fica meio mal cozida e tal então a gente corta ela assim e ela fica desse jeito aqui ok? eu tenho visto receita por aí na internet em que as pessoas não colocam nenhum açúcar aqui nessas maçãs eu reparei na torta que eu fiz ele fica muito bom assim sem problema nenhum mas eu reparei que o açúcar fica muito em cima e não desce muito para a maçã então ele fica seria interessante um pouquinho de açúcar ali nessas maçãs também para ficar um pouquinho mais doce ok? então nós vamos usar essas maçãs ok? uma xícara bem cheia de açúcar uma xícara bem cheia de farinha de trigo essa farinha de trigo já tem fermento né? então eu vou fazer o seguinte primeira coisa eu vou pegar vou roubar aqui uma colher deste açúcar e vou espalhar aqui nas maçãs uma colher espalhou aqui na maçã deixá-la um pouquinho mais doce só um pouquinho ok? aí eu vou pegar duas colheres de sopa de canela em pó aqui vou botar até um tiquinho mais ok? e vou misturar isso aqui misturar bem misturado mistura ele se quiser pode colocar aliás pode colocar é aqui entra um pouquinho de limão espremidinha esse limão dá uma ressaltada no sabor e ele também ele meio que não deixa a maçã ficar muito escura a ideia é a maçã ficar escura mesmo mas ela não fica tão escura assim vou botar um pouquinho mais de canela pronto um pouquinho mais de canela canela sempre é bom tá bom pra saúde ok então vai a canela aqui tá aqui essa mistureba aqui tudo prontinho procura cobrir as fatias todas com canela tá aí deixa guardadinho aí muito bem agora vamos os ingredientes secos pega-se a farinha antes de botar alguma outra coisa você vai pegar aqui numa aqui nesse negócio aqui você vai pegar vou roubar mais uma colher desse açúcar aqui mais uma colher de sopa desse açúcar uma colher de sopa desse açúcar talvez um tiquinho mais pronto deixa ele guardadinho aí que nós vamos usar e nós vamos trabalhar com ele já já aí você vira o resto todo aqui mistura ele bem coloca uma pitadinha cadê coloca uma pitadinha de sal espero que seja sal isso aqui bota uma pitadinha de sal e mistura isso aqui muito bem misturado mistura você vê é uma coisa impressionante porque a gente não precisa ficar fazendo massa assando casca de torta nem nem concha de torta nem nada disso é só misturar esses ingredientes aqui mistura deixa eles guardadinhos aí não tem pressa o forno já tá ligado o forno já tá ligado já tá aquecendo ok então misturou tá misturadinho isso muito bem agora tá aqui tem gente que bate na mão eu não tenho essa habilidade toda então você pega três ovos três ovos inteiros joga ali dentro com aquele açúcar que tinha e bate 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 um pouquinho não precisa bater demais não bate ele direitinho pra ficar bem misturado com açúcar deixa eu botar aqui pronto tá aqui agora eu faço o seguinte olha só que simplicidade olha que coisa de louco a gente fala ninguém acredita você vai pegar essas maçãs e você vai jogar dentro da sua forma não precisa montar a forma não precisa botar a massa não precisa botar em nada você vai botar ele aí raspa ele bem tira essa canela toda joga aqui por cima e vai distribuir esse negócio aqui eu tenho um tenho mais um restinho aqui em algum lugar aqui tinha um pouquinho aqui que sobrou aqui eu vou aqui também pronto joga aqui vai distribuir esse negócio bem uniforme distribui ele aí ok fica bem pra não ficar muito amontoado em um lugar em outro deixa ele aí pronto ajeitou ok então tá tá ajeitado aí agora vocês vêm com os seus ingredientes secos e começa eu não coloquei mas se quem quiser colocar uma gotinha duas de baunilha também pode colocar eu não coloquei não eu acho que não faz não faz falta e então na verdade não tem necessidade é cuidado pra não fazer sombra aí então vamos lá ah sim antes de botar os ingredientes secos olha só a cinegrafista de vez em quando ela me lembra das coisas então chegou a hora das passas então as passas gente você vai distribuir quanto de passas é uma meia xícara da preta e uma meia xícara da da branca a passa é essencial a passa é o que dá o diferencial você distribui aí com a sua habilidade arquitetônica aí distribui as passas passa é essencial bota aqui vamos pegar as passas brancas olha que espetáculo isso aqui vai ficar vai ficar um negócio de louco vocês não acreditam você olha pra esse negócio e fala assim isso vai ficar uma bosta isso não vai emprestar essa coisa não vai emprestar então tá aí tá aí as coisas aí agora em vez de ficar fazendo massa eu vou pegar essas ingredientes secos e vou distribuir aqui em cima assim distribui distribui aqui em cima desse jeito distribuindo por igual você quer fazer uma camadinha em cima de tudo aí aqui pra cobrir bem as maçãs a ideia é cobrir as maçãs todas aí então vamos lá pronto foi o ingrediente seco tá beleza ok agora vocês vão pegar é a manteiga a manteiga primeiro a manteiga primeiro então vocês vão pegar essa manteiga eu botei no micro-ondas e deixei ela mais ou menos uns 40 segundos no micro-ondas pra ela ficar líquida ela tem que estar líquida então eu vou pegar essa manteiga e vou distribuir ela aí deixa ela assim ó a moda a moda boa aí mesmo não precisa preocupar muito mas procura distribuir mas procura distribuir o mais distribuindo possível porque a manteiga é o que vai dar o diferencial da coisa toda então tá aí a manteiga e agora o toque final do inacreditável tá aqui os ovos eu vou distribuir os ovos também olha só você fala não isso não pode funcionar isso vai isso vai virar um lixo isso não tem condição de um negócio desse dar certo e vocês vão ver o resultado que dá é um negócio assim de coisa de alemão mesmo viu essa é a torta de maçã no estilo alemão lá do Rio Grande do Sul pronto tá aí ó ok o forno já tá aquecendo eu vou colocar no forno não vou mostrar pro forno de vocês porque o forno aqui é uma bagunça né não tem nenhum gato dentro do forno não não tem nenhum gato dentro do forno ok então o forno já tá ligado já tá quente aquecido entre 180 e 200 graus tá mais ou menos nisso aí tá ok se o seu controle puder controlar em torno de 200 graus eu vou pegar ela vou colocar nessa forma de pizza porque se ela vazar ela não vai como eu falei não vai imundiçar meu forno vou colocar no forno vamos lá ela entra aqui prontinho e eu vou deixar aqui 40 minutos não deixa tempo demais não você lá pelos 35 minutos você dá uma olhadinha se ela tá ficando dourada em cima você já pode começar a pensar em desligar vou deixar ela 40 minutos se ela ficar muito tempo ela começa a escurecer muito e ela forma uma crosta muito dura então deixa ela 40 minutos 40 estourando 42 minutos aí dentro desse forno então daqui a pouco a gente volta e eu vou mostrar o resultado pra vocês aquela coisa aquele patinho feio o que que isso vai virar ok vamos lá já já a gente continua e eu vou mostrar pra vocês eu já fiz uma torta dessa ontem tá na geladeira aqui geladinha eu tô fazendo mais uma e se vacilar eu vou comer as duas ok vamos engordar na na pandemia né gente ok valeu gente aqui já já eu volto aí pra mostrar o resultado pra vocês o reloginho vai correr aí 45 minutos 40 45 minutos ok gente então olha já deu 42 minutos que tá no forno eu já desliguei o forno já fui dar uma checada fui dar uma olhada ver como é que tá acho que tá bem legal vou tirar vamos ver como é que ficou vamos lá aqui lembra sempre quando for mexer no forno tá eu uso uma proteção aqui né olha que coisa mais linda dá uma olhada olha que coisa então olha só eu vou agora vou deixar ele aqui em cima pra ele baixar um pouquinho a temperatura dele tá bem quente vou deixar ele baixar um pouquinho a temperatura dele aí eu vou tirar ele dessa dessa forma e tá pronta nossa torta ok e daí eu vou experimentar pra ver como é que ficou né afinal de contas ok então já já a gente vai experimentar isso aí tá mas ficou muito legal ficou muito bonito facinho de fazer sempre pressiona tá sempre sempre causa uma boa impressão ok já já a gente ok gente então agora o toque final açúcar de confeiteiro a gente tem açúcar de confeiteiro e dá uma distribuidinha aqui de açúcar de confeiteiro em cima dele dá um toquezinho final nele aqui vamos lá não precisa colocar muito não aqui pronto beleza tá prontinha a torta e olha só eu já cortei aqui fiz um cortezinho aqui pra mostrar vocês vão ver olha aqui ó eu vou tirar essa fatia olha o que que acontece a massa ela desce aqui no meio das maçãs ela se incorpora nessa maçã a parte de cima fica bem crocante fica muito gostoso bem crocante e as maçãs ficam bem suculentas aí embaixo então aqui tá servindo ele quente olha só então aqui pode ser um sorvete de creme aqui do lado tudo de bom né gente prontinho esse daqui opa já tô fazendo bagunça aqui esse daqui é meu viu gente eu vou comer ele agora tá mas ficou muito gostoso olha um recadinho final eu já tirei aqui o avental né então agora vocês podem ver a camiseta de Joinville então ontem nós recebemos a comunicação oficial de Joinville que a festa das flores de 2020 a nossa exposição tradicional de todo ano que eu faço em Joinville há mais de 20 anos esse ano não vai se realizar por questão da covid eles sabem que a presença de pessoas idosas é muito grande nesse evento então o pessoal da AJAO da Associação da Gremiação Joinville de Amadores de Orquídeas resolveu infelizmente cancelar a exposição o que eu acho uma medida acertadíssima deles do total apoio solidariedade eles nesse ponto pra vocês terem uma ideia essa exposição tão tradicional que ela se não me engano ela só foi suspensa durante a Segunda Guerra Mundial e agora ela voltou a ser cancelada esse ano por causa dessa doença terrível que tá pegando muita gente e tá aí lutando muitas famílias então usei a camiseta do ano passado um abraço apertado aos meus amigos lá de Joinville ao Amaral ao seu Genésio ao Gilberto a Luciana e tantos outros amigos lá a gente sabe da tristeza de vocês a gente também ficou muito triste mas ano que vem a gente vai estar lá com força total e vai ser uma festa maravilhosa ok gente? então vamos lá a Covid continua aí né gente? vamos continuar nos cuidando todo mundo se cuidando em casa se puder usando proteção já falei muito disso não adianta não precisa ficar falando mais cada um se cuida e cuida dos veinhos que você tem em casa também ok? a torta tá aí ficou muito boa bom apetite quem quiser faz em casa a gente vai botar mais receita aí tem mais umas ideias surgindo aí pra esse canal com mais receitas pra vocês um abraço grande boa semana pra vocês